Se existe uma sobremesa mais gostosa que essa, você me conta porque eu não conheço. Sou a Tamir Smota e essa daqui é simplesmente o melhor doce do mundo, até que alguém me prove o contrário. Em uma panela média, não muito pequena, coloque duas xícaras de chá de leite ninho, duas latas ou caixinhas de leite condensado e meia xícara de chá de leite. Com o auxílio de uma espátula de silicone, misture muito bem esses ingredientes até dissolver o leite em pó completamente. Esse é o ponto ideal, nenhuma bolotinha de leite ninho. Agora junte duas caixinhas de 200 gramas de creme de leite e misture até tudo ficar homogêneo. Se você está gostando da receita, clique no gostei e inscreva-se no canal para não perder as próximas que eu colocar por aqui. Leve a panela ao fogão no fogo médio, mexendo o tempo todo. Agora que todos os ingredientes derreteram, observe como essa mistura está bem líquida. Isso vai te ajudar a identificar o ponto ideal para apagar o fogo daqui a pouco. É muito importante mexer o tempo todo, raspando bem o fundo e as laterais da panela. Olha só como o creme já acumula no fundo. Quando começar a ferver, esse creme sobe bastante. Por isso eu recomendo que você não faça em uma panela pequena, para não correr o risco de transbordar, desperdiçar e sujar todo o seu fogão. Hoje foi a primeira vez que eu usei essa panela aí para fazer esse tipo de creme. E você já vai ver que não foi a melhor opção. Depois que começar a ferver, pode baixar a chama do fogão se necessário. Agora é só esperar engrossar, mexendo sempre até cozinhar e reduzir esse creme. Chega uma hora que ele desce e para de querer transbordar. Mas ainda assim tem que mexer sempre para não queimar no fundo da panela. E foi agora que eu percebi que por melhor que eu raspasse todo o fundo da panela e mexesse bem direitinho, o creme ainda assim grudou e começou a querer queimar no fundo, você acredita? O fundo dessa panela aí é muito fino e por isso o creme grudou. Com 20 minutos cozinhando e mexendo sempre, esse é o ponto ideal desse recheio delicioso de leitininho. O meu ficou com essas bolinhas carameladas por causa da panela. Mas o seu vai ficar perfeito, homogêneo, liso e brilhante. Essas bolinhas carameladas aí não alterou no sabor final porque não chegou a queimar. Você vai perceber o ponto ideal quando você levantar o recheio com a espátula e ele cair assim, cremoso. E de volta na panela, ele demora a desaparecer no restante da massa. Apague o fogo e continue mexendo a cobertura por 5 a 10 minutos para ela ficar brilhante, aveludada e ainda mais cremosa. Cubra com plástico filme totalmente em contato com esse creme para não criar aquela película grossa e deixe esfriando em temperatura ambiente. Depois que o seu recheio esfriar completamente, pegue o refratário em que você irá servir. Esse que eu usei mede 27 por 6 centímetros de altura. Coloque de 2 a 3 caixinhas de morango bem lavados e secos. Coloque quantidade suficiente de morangos para forrar todo o fundo do seu refratário. Se os seus morangos estiverem pequenos, coloque-os inteiros. Mas se estiverem grandes, como os meus, e você tiver que cortá-los ao meio, é muito importante que você coloque a parte cortada em contato com o fundo do refratário. Se você colocar em contato com o creme, vai soltar a água e não vai ficar muito legal. Eu só retirei as folhinhas e não cortei o cabinho do morango justamente para não correr o risco de soltar a água dos morangos. Pegue o seu delicioso recheio de leite ninho e coloque com cuidado de colheradas dessa forma que fica mais fácil de espalhar. Espalhe delicadamente para não tirar os morangos do lugar e de forma bem uniforme para o recheio ficar bem retinho e distribuído por toda a travessa. Reserve ao lado para preparar a ganache de chocolate. Em uma tigela, coloque 4 barrinhas de chocolate meio amargo picadinhos. Escreva aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo essa receita. Vou te responder te mandando um beijo. 2 caixinhas de 200 gramas de creme de leite e derreta em banho-maria ou no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Coloque 30 segundos e misture muito bem antes de levar ao micro-ondas novamente. Mais 30 segundos e mistura bastante novamente e já foi quase o suficiente para derreter todo o chocolate. Mais 30 segundos e misture muito bem e se não tiver mais nenhum pedacinho de chocolate sem derreter, já está bom. Muito cuidado, pois o chocolate queima com facilidade e se você derreter em banho-maria, não deixe cair nenhuma gotinha de água porque desanda tudo. Imediatamente, espalhe toda essa ganache morna por cima do recheio de leite ninho. Decore com raspas ou confeitos de chocolate com morangos ou da maneira que achar mais bonito. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas e sirva bem geladinho. Não pode colocar no congelador, tá? Eu servi no dia seguinte e não soltou nadinha de água dos morangos. Se você seguir essa dica dos morangos, fica perfeito para servir no dia seguinte. Essa sobremesa é uma loucura de tão deliciosa. Não dá vontade de parar de comer. Além de gostosa, fica muito bonita. Os morangos que eu usei estavam bem docinhos, mas mesmo que você use os morangos mais azedinhos, fica deliciosa a combinação dos morangos frescos com esse recheio cremoso e docinho de leite ninho e a ganache firme de chocolate meio amargo faz um contraste maravilhoso. Dá para montar essa sobremesa em tacinhas individuais também, que fica sensacional. Faça na sua casa que eu tenho certeza que você e toda a sua família vai amar e ficar muito feliz em comer essa delícia. E se você conhece uma sobremesa mais gostosa que essa, me conta nos comentários que eu vou ter o maior prazer de fazer e experimentar. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com todos os seus amigos. E não se esqueça de olhar os links que eu deixei para você na descrição desse vídeo. Se você chegou até aqui, é sinal de que gostou dessa receita. E por aqui tem muito mais. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar um gostei para não perder as próximas receitas que eu vou postar por aqui para você. Aqui na tela tem mais uma deliciosa para você assistir, aprender e fazer ainda hoje. É só clicar. Um beijo. Tchau, tchau.